Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Alice Speed e hoje pessoal eu estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Red Dead Online pessoal E hoje eu estou aqui em Cumberland Forest, vou entrar aqui na cachoeira e pegar um tesouro E gente, o vídeo de hoje é diferente, que eu vou mostrar pra vocês um bug que envolve os tesouros Você precisa ter a profissão de colecionador pra poder fazer E é o seguinte, aqui dentro dessa cachoeira tem um baú com uma joia Eu já peguei oito Mas tem um detalhe gente, os tesouros aqui no jogo, Red Dead Online, eles mudam de lugar Então você pega, olha, aquele mapa que eu já mostrei pra vocês Que é do Red Dead Online, vou deixar ele na descrição do vídeo pra vocês pegarem E eu vou usar ele agora Ó, aqui é o tesouro que eu vou pegar, ó Que é o Bracelet, Safira, Helena E tem outros aqui Eu vi um cara que fez um bug parecido só com pente Ele pegava o mesmo pente várias vezes Eu tentei, mas não deu certo Não sei se é porque o jogo atualizou e tirou Né? Pode ter sido O que deu certo comigo foi Aquele do baú de Cumberland E esses dois aqui, ó Do Cacifro eu não sei se dá certo, gente, eu vou ver Depende, tem Cacifro que dá certo Tem um Um não Dois que ficam embaixo de animais mortos Que dá certo No caso um fica melhor Eu acho que é os dois que ficam embaixo de carcaça de cervo Ó, tá aqui, ó Bracelete Você vai pegar Vai fechar o baú E vai sair daqui Pera aí Ó, gente, o meu nível Como ele tá agora Tô mostrando o meu nível pra vocês Porque tem um detalhe Já faz um tempo que eu descobri esse mod Eu não sei, gente Se ele Tá funcionando Direito Porque quando eu fiz esse bug Né? Como vocês viram aí O meu nível ainda tava Né? Meio baixo Não tava alto O que que acontece? Quando eu subi de nível Que eu fui tentar fazer esse bug de novo Simplesmente não funcionou Eu peguei a joia Esse mesmo bracelete Vocês viram Quando Eu voltei pra pegar de novo Simplesmente Ele não Tava mais ali Ele não tinha respawnado Aí eu não sei, gente Se Eu acho que é porque o meu nível cresceu Porque depois eu fui fazer um teste de novo Quando tava sem evento O jogo tava sem evento nenhum Sem evento de cartão de recompensa Sem evento de colecionador De moonshiner Nenhum evento De profissão Nem nada Tava sem evento nenhum O jogo Aí eu fui fazer o teste de novo E aí funcionou o bug De novo Como vocês vão ver aqui Vocês vão ver que eu vou Entrar na cachoeira de novo E ele vai tá aqui Mas quando eu subi de nível Ele não tava aparecendo Ele só veio aparecer Só veio funcionar de novo No caso desse bug Quando Tava sem evento o jogo Agora o jogo tá com os eventos Eu fiz o teste pra ver E não funcionou, gente E eu não sei se vai funcionar de novo Pra mim Eu tô esperando pra ver se O jogo fica sem evento nenhum Pra poder fazer o teste de novo Mas esse teste que eu fiz Foi recente Esse que eu falei pra vocês Foi logo No comecinho do ano Quando acabou os eventos E tudo Aí eu fiz Esse bug deu certo Esse mesmo bug eu fiz E deu certo Então, pessoal Eu decidi mostrar pra vocês Esse bug Decidi mostrar pra vocês Esse vídeo de De mim pegando Esses tesouros e tal Aí vocês fazem o teste Vocês que tem o nível Baixo ainda Que tão começando Vocês fazem o teste Pra ver se funciona Com vocês Esse bug Porque quando eu tava Ainda Nível baixo Vocês viram ali Qual era o meu nível E Funcionou Quando eu tava nesse nível Até um pouco mais pra cima Tava funcionando Mas como você tá Quando você tá próximo Já no nível 100 Não funciona mais Pelo menos comigo Parou de funcionar Só funcionou de novo Quando ficou sem evento nenhum O jogo Então Vocês pegam E Olha aqui Como eu tô fazendo Vai desse mesmo jeito Que eu tô fazendo Que eu tô mostrando pra vocês E vê se dá certo o bug Vocês que estão no nível Baixo Que ainda tão começando o jogo Fazem o teste Pra ver, né Se funciona Esse bug Funcionar E você pega 10 de cada 10 já é de cada No caso Só as que estão Dentro de baús Ou então Se for cacifo É cacifo Que tá Assim Os dois Que eu me lembro Que funcionam Ah não Não Peraí Mentira Não são dois São três Na verdade Um fica Lá perto do gelo Bem no comecinho Assim Tá escondido Em umas rochas Que é um cacifo Esse aí funciona Ele no caso Eu não sei se aparece como caixa Quando você vai procurar Ali no mapinha Que vocês viram Pode aparecer o nome Cacifo Baú Ou caixa E quando você chega lá Se aparecer caixa Você for lá É ba É ba É baú não Deu um bug aqui agora Gente Eu tô me confundindo Peraí Quando tiver caixa É porque é cacifo Tá Aí você vê Se dá certo Vocês fazem o teste Vocês pegam e vão testando Aí com vocês Tem que ter meio Paint né Quem sabe Funciona também Mas no caso Só os que estão dentro de baú Tem só os itens Que estão dentro de baús Ou então de cacifos assim E detalhe Quando eu fiz esse bug Eu fiz um teste Bom pelo menos comigo né No caso os paints Não funcionou Eu não consegui pegar Desse jeito Dez de cada Pegar e correr Pra Um certo ponto Voltar e ele tá lá de novo Não Isso não aconteceu Eu tentei Não aconteceu E Os que eu consegui pegar São baús Ou cacifos Que estão Assim Por aí Pela floresta Pelas rochas Também né Esses aí sim Funcionaram Mas Os baús Que estão dentro de casa E tal Assim Não funcionaram Comigo Eu fiz o teste Não deu E pessoal Vocês viram Quando eu tava lá Em Cumberland A distância Que eu tomei Pra poder Pegar de novo O mesmo Bracelete Então Quando vocês forem Fazer o teste Tem aquela distância Que eu mostrei pra vocês Daquilo Pra um pouquinho Mais longe Vocês pegam e fazem o teste Pra ver se dá certo Esse bug aqui Eu descobri Sozinha Fui pegar ali o baú Aí pensei Rapaz Eu vou Ver se Spawna de novo Aí fui lá E spawnou Mas Como eu aumentei de nível Eu não consegui pegar mais Eu não sei Como eu falei pra vocês Eu não sei se vai funcionar Ainda Eu não sei se vai estar funcionando ainda Porque eu não sei Se foi esse que atualizaram Ou se foi o meu nível Que aumentou Eu desconfio Que talvez seja por causa do meu nível Que hoje em dia tá maior Nessa época aqui Que vocês estão vendo Ele tava Baixo ainda Eu desconfio que seria meu nível Porque até minha mãe No modo história Como ela já tá bem avançada No jogo Já tá bem rica No jogo Cheia dos Dos money Né Tá só luxo A mulher Tá milionária No meio Do modo história Ela já tá percebendo Que uma coisa que ela fazia antes Não tá mais funcionando Que no caso é Ela ir buscar Uma sacolinha Que Spawna Numa cabana Que é uma sacolinha de dinheiro Falhou Hoje Ela Não apareceu de novo Então talvez Seja por causa do meu nível Então Por isso que eu tô dizendo Pra vocês fazerem um teste Vocês que tem o nível Baixo Tá Vocês que tem o nível Baixo Não estão perto Do nível 100 Façam o teste Pra ver se funciona Ó Esse aqui Que vocês viram pegar Do cacifa Não sei Esse aqui Eu não sei se vai dar certo Acho que não Gente Eu tentei um outro E não deu certo Eita Que que foi isso Gente Que isso Oxi Por essa eu não esperava Desce Ai ai Desce com cuidado Opa Pera Onde foi que eu desci mesmo Não Não é aqui Com certeza Minha boneca Tá parecendo Que tá quase um pião Pronto Nada Gente Esse aqui Eu já fiz um teste Antes Mas não deu certo Eu vou fazer outro agora Também não deu certo Deixa eu tentar Opa Que isso Tem alguém aqui Opa Olha Tá ficando bonito Vamos fazer outro teste É o último teste Que eu vou fazer Com esse cacifa Já tava até perdendo O cacifa Vamos ver Só a última chance Ai Quase quebrei Essa caneca As caneca não Pera aí As caneca não As canetas Querido As caneca Mano Que isso Eu tô pensando em o que Pra ter dito caneca Já que eu tô pensando em chocolate Um chazinho Não sei Por que que eu falei caneca Gente Essa agora foi boa Do nada uma caneca Bom Esse aqui realmente não funcionou Olha Aquele ali Descarta Esse aqui funciona No caso Esse aqui funcionou comigo Já fiz o teste com esse Volta pro jogo Ah não Pera aí Volta Pronto Eu tinha confundido Eu tinha confundido Vamos que vamos pra lá Detalhe gente Mesmo assim Que Não Pera aí Já tô bugando de novo Ele ia misturando aqui Pera Pera aí Calma Ele ia misturando aqui As informações Mesmo que não dê certo Pronto Mesmo que não dê certo Esse bug Vocês pegam E vão marcando os tesouros Vocês olham esse mapa Aí marca Coloca as marcações De todos os tesouros Estão disponíveis E vão pegando Gente Também é mais divertido Eu acho Porque aí você vai passando Seu cavalo Vai Vendo os lugares E tal Fica melhor do que Você tá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Porque Acaba sendo Um pouquinho A gente ganha E tal Com isso Mas Esse bug aqui É um Assim Com o tempo Fica meio assim Você fica Assim Meio enjoado De passar Pelo mesmo canto Várias vezes Aí você faz Porque tá valendo a pena Você tá ganhando dinheiro Mas Caso não dê certo Aí vocês pegam Marca todos os tesouros Que estão disponíveis Na KJ E vão pegar Eu faço assim Hoje em dia Pra que o bug Não tá funcionando Pra mim Como antes Eu pego E faço desse jeito Dá lucro Gente Do mesmo jeito Você não pega Dez 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 De cada um Você pega Vários Você pega Um monte Assim Variado E vende Dá tanto lucro Quanto Fazer esse bug Mas No caso Assim A profissão de colecionador Por causa disso Ela É Ela é boa É É Profissões Para você pegar No início Nossa Mas bem que eu não sei Gente Porque a profissão De mercador E caçador de recompensas Também são boas Para você ganhar dinheiro Mas assim Como você Vai começar Né Principiante É bom Pegar caçador de recompensas Ou A de colecionador Mas tem um detalhe Você pega De colecionador Quando você tem Esse mapa Que eu falei Quando tem esse mapa Que você sabe Dos tesouros Quando você está sabendo Essas coisas aqui Que eu Estou mostrando Para você E aí sim Você pega Porque aí Você vai ganhar dinheiro Né Mas se você for Gente Pegar De colecionador Nossa Deu um boom Saiu meio estranho Aqui A palavra Mas tem um detalhe Se você for Pegar a missão De colecionador Sem usar o mapa Que eu já mostrei Para vocês E que eu estou mostrando Ainda Que é o que eu estou Usando aqui Para poder Fazer a marcação Dos tesouros Se você for pegar A missão de colecionador Missão não Profissão E não usar esse mapa Que isso aí Assim Natural mesmo Sem usar nada Assim de fora É complicado Você ganhar dinheiro Mas como é que Eu acho que ninguém Sabendo Tem Esse mapa E outras coisas Vai fazer naturalmente Assim Só com as coisas Que o jogo Fornece Eu duvido E eu adoro A gente sempre vai Atrás de alguma coisa Para facilitar A gente sempre vai Atrás de alguma coisa Algum truquezinho Né gente No modo história Tem No online A gente Né Também vai ter Também eu ia querer No modo história Tem Todo mundo usa No modo online A gente também Vai querer usar E Tá aqui De novo O colar Fecha Vocês viram a distância Que eu tomei Né gente Vocês pegam Vão até Pode ir até Aquele início Assim Do trilho Ou então Vocês vão um pouquinho Mais longe De volta Aqui Pra dar um teste Pra dar um pequeno teste Então gente Forma de ganhar Dinheiro Aqui no Red Dead Online É mais complicado Mas tem Tem umas formas Assim Quando você Descove Você pega Assim Você vai Melhorando E Tá de boas Quando você Descove essas coisas Fica muito mais fácil Pra você ganhar dinheiro No Red Dead Online Mas quando você Não sabe de nada Gente É muito difícil Quando você Não sabe Como fazer Pra ganhar dinheiro Como fazer Pra ganhar ouro Opa Já achei Uma da minha azar Aqui Já já eu venho Primeiro eu vou ali E gente Gente a melhor profissão Pra você ganhar ouro É a de caçador de recompensa Essa é a melhor profissão Pra você ganhar ouro Porque além de você Ganhar ouro com ela Fazendo as missões Você também Quando você vai saquear Os bandidos Que você mata Tem deles que tem Mapa do tesouro Então né É muito boa Essa profissão Eu recomendo Que vocês peguem Primeiro Caçador de recompensa E colecionador Porque a de colecionador Você com esse mapa Que eu já mostrei Pra vocês Vocês conseguem Ganhar Dinheiro E ouro Com essas duas profissões A de colecionador Você ganha Dinheiro Muito dinheiro E a de caçador de recompensa Você ganha Ouro E ela Tem uma habilidade Que você pega depois Quando você já tá No nível máximo Que é Transformar o XP Em ouro Você converte Aquele XP Que você tem ouro Aumenta a quantidade De ouro Que você vai ganhar Então é muito melhor E ali você vai ganhando Pepitas de ouro Mas tem um detalhe É só você ir fazendo As missões É só você ir caçando Os bandidos E você vai ganhando Várias pepitas de ouro Então Logo logo Você tá com A Quantia Que você precisa De ouro Sem falar Nos mapas Que você pega Dos bandidos Então gente Sempre que Aliás Fazendo missão De caçador de recompensa Ou não Enfrentou bandido Meliante Vagabundo Saqueia Se der Saqueia Todo mundo Pra ver se Não tem ali Alguma coisinha Escondida Muito boa Pra ver se Não tem ali Um mapinha Sem falar Que tem Delis Que tem umas Coisas Interessantes Tem umas joias Uns anéis Uns relógios De prata De ouro De platina Então Sempre que Tiverem oportunidade Saqueiem Todos os bandidos Todos Inclusive Que você vai Levar pro delegado Tá Não leve ele Sem saquear antes Sempre saquei Eu sempre saqueio Se não dá pra mim Saquear o cara Ali na hora Porque tá chegando Mais gente Mais bandido E tal Aí eu pego Me afacho Quando já estiver Chegando Na delegacia Que eu vejo Que não tem Ninguém Me perseguindo Aí eu pego Saquei Vamos ver Olha gente Como eu disse Cacifo E pra completar Dentro de casa Não deu certo Opa Cadê meu cavalo? Ah tá aqui Pronto Vambora Vamos embora Tem um jogador Pra lá Paz Acho que eu vou Dar mais uma chance Viu? Pra esse cacifo Aqui Eu já até perdi Pronto Achei a casa De novo Vou fazer esse último teste Pra vocês depois Não dizerem Que eu não fiz Tentando ir Mais longe ainda Agora eu fui Bem mais longe Quase me perdi Da casa Agora vamos Se dá certo Ou se não dá certo Este bug Entra aqui Não deu Não deu Não deu turma Infelizmente Não deu Agora vamos lá Pra madame Nazar Vamos vender Os tesouros Pra ela Vamos lá Vamos lá Pensando Fazer pra saber moeda aqui não é dele não só moeda né como fósseis e outras coisas também que você usa com o detector de metais que os seus não que você pega aqui eu vou mostrar para vocês no outro vídeo de verdade online então fiquem atentos que qualquer momento esse vídeo vai sair quindio olhem fiquem atentos aqui no canal para não perder esse vídeo que é algo importante não ver ninguém falando disso eu procurei os que ouvir ninguém falou até procurei assim procurei tudo quanto a gente não achei gente então fique ligados aqui no canal para não perder o vídeo tá bom eu vou deixando esse vídeo por aqui tiverem gostado deixei o seu joinha tá bom pessoal e lembrando vocês que tem um nível baixo tente esse bug tá ver se ainda tá funcionando se vai funcionando aproveite se não né se não tiver mais funciona infelizmente se o jogo tiver atualidade tirada na também esse bug de vez aí você pega esse mapa marca todos os pontos e vai pegar os tesouros deixei o seu joinha que é muito importante aqui no canal se inscreva se ainda não foi inscrito ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo compartilhe um beijo grande abraço e tchau